Por que muito além da escolha saudável? O Danto Pazanese, nesses 12 anos, se pautou por trazer à comunidade científica o que tem de mais avançado em termos de nutrição, fono, físio, como o doutor Fausto colocou, e todos os conceitos transdisciplinares. Nós inovamos no conceito de probiótico, muito antes de probiótico ser o que é hoje. Nós inovamos no conceito da equipe MTN, nós fomos o primeiro hospital da rede pública, e a Margarete está aqui presente, é nutricionista, trabalhou muito comigo. Fomos o primeiro hospital da rede pública a formar o MTN. Nós fomos o hospital da rede pública que norteou a dieta, sistema fechado, naquela época. Eu não vou dizer quantos anos, para ninguém ficar pensando que nós estamos velhos, mas, naquela época, a dieta era manipulada do hospital, a dieta inteirão. E o Dante Pazanese foi o primeiro hospital que trouxe a dieta do sistema fechado. Primeiro MTN, probiótico e muitos outros conceitos por aí afora. Hoje nós vamos discutir além da escolha saudável. E o que é além da escolha saudável? Eu gostaria, então, para vocês, de colocar algumas pitadas do que nós veremos hoje pela manhã. Além da escolha saudável, é um horizonte maravilhoso, onde nós vamos deslumbrar, nessas 12 horas de discussão com vocês, alimentação, nutrição, segurança alimentar, alimentos nutridos, isso existe, design nutrition, alimentos melhorados, e também, porque nós estamos aqui representados, quase 54 hospitais da rede pública, análise de custos e otimização das acessões em saúde. Primeiro, por que que os nossos pacientes escolhem? Como eles escolhem os alimentos? E nós temos que nos inserir nesse conceito, e eu digo sempre que nós temos que ter um relacionamento profissional de saúde e paciente de uma forma muito introspectiva, de uma forma muito empática, porque os skills, quer dizer, os símbolos que nós vamos ofertar a esses pacientes, é o target que nós queremos colocar, é o que faz a diferença no nosso sucesso. Então, alguns consomem porque eles querem composição corporal, conveniência, saúde, custo, e é isso que nós temos que entender, e é isso que cada vez mais nós temos que sair daqui hoje entendendo. Segurança alimentar. Eu trouxe para vocês uma história muito interessante. A água nunca foi, e até hoje não é no Brasil, nesse país que tem quase 70% dos municípios sem esgoto, não é um alimento seguro. E alguém sabe por que teve esse grande boom da cerveja? Na verdade, minha gente, a cerveja faz parte da segurança alimentar. Nessa taverna estilizada na época medieval, não se bebia água. Se vocês forem ler os livros de história, nessa taverna se tomava vários tipos de cerveja com maior ou menor teor alcoólico como forma de hidratação. E o grande boom das cervejarias nos mosteiros foram estratégias da igreja de reduzir diarreias e contaminações do trato gastrointestinal. Os monges fabricavam cervejas com vários teorios alcoólicos e cervejas praticamente sem álcool para torná-la o hidratante adequado. E com isso, atuar na terapia nutricional. Eu já falei muitas vezes que o primeiro especialista, doutor Fausto, não foi o endemicista. O primeiro especialista não foi o cirurgião. O primeiro especialista na área de saúde foi o nutrólogo. Porque muito antes dessa época medieval, quando nós éramos tribos que vagavam pelas florestas, pelos desertos, alguém dessa tribo tratava o ferido, tratava o doente. E como é que ele tratava? Com terapia nutricional, com caldos, com chás. Então, hoje eu trago esse novo conceito que nós fomos estudando com relação à cerveja. A cerveja nasceu como hidratante. E a especificidade da medicina da área de saúde, a primeira que existe é a de nutrologia. Vamos falar também de alimentação como forma de prevenção de doenças. E nós sabemos, e nós temos aqui no Danto Pazanés, um grande setor de eslipidemia que trabalha no conceito do LDL. O LDL reduzindo doença cardiovascular. Mas existem muitos fatores de risco e todos esses relacionados, de uma certa forma mais enfática ou não, com alimentação. Mas, vejam só, a participação percentual de fidelização nesses conceitos cai vertiginosamente com o decorrer do tempo pós-consulta. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos começar a discutir, tratar crianças, tratar a obesidade infantil, tratar a deslipidemia nas crianças, fazer educação nutricional nas crianças. E isso aqui nós vamos discutir profundamente hoje. Na época do empoderamento da mulher, Dr. Gun, Dr. Falso, Dr. Marcelo, temos também que trabalhar o empoderamento do homem, porque não abandonado. E vejam vocês que hoje ele participa na sociedade de várias ações. Ele cozinha, ele participa de reuniões, faz ginástica, ele trabalha. E nós, por exemplo, temos que entender o homem na sua gênese de doenças que afetam a sua morbidade e mortalidade. E, a partir daí, também começar a pensar no homem em terapia nutricional. Se fala muito em terapia nutricional na mulher grávida, pós-menopausa, na terceira idade, e, sem dúvida nenhuma, a nutrição pode inserir diretamente no homem, por exemplo, na incidência das neoplasias do trato gastrointestinal. Alimentos nutridos parecem uma coisa de louco, mas todos nós fomos criados no mundo onde o Brasil era o celeiro do mundo. No mundo educacional, onde o Brasil era o celeiro do mundo. Na verdade, quanto mais próximo da história do planeta nós estamos dos vulcões, menor, melhor é o nosso solo. E o Brasil, graças a Deus, não tem vulcões, mas também tem solos muito antigos, solos lavados constantemente. O cerrado, que foi dito como o celeiro do mundo, a Amazônia, que nós aprendemos que era extremamente fértil, na verdade, não é. Na verdade, precisa de fertilização. Precisa de fertilização para produzir alimentos extremamente adequados. Todos nós conhecemos, por exemplo, o Guga. E o Guga popularizou o consumo da banana. Por quê? Banana evitava câimbra. Mas nós temos trabalhos científicos muito importantes, mostrando que, em decorrência da não fertilização e baixa mineralização desses solos, nós temos bananas que não têm 400 miligramas de potássio. Tem bananas com 50, 100, 120 miligramas de potássio. Então, quando nós, profissionais de terapia nutricional, indicamos o consumo de banana e algum tipo de fruta, nós precisamos começar a vislumbrar que solo foi plantado, qual o tipo de adubação, de fertilização, que difere totalmente do agrotóxico. E isso deve fazer parte dos conceitos em termos de melhor atendimento ao paciente. Nós teremos conferências versando sobre isso. E os alimentos, eles podem ser melhorados. o Dante Pazanese trabalhou com afinco na fundação FUNCOR no conceito da redução do sal. Se vocês veem hoje políticas públicas falando em redução do sal, fiquem sabendo que grande parte desses trabalhos vieram da nutrição do Dante Pazanese, da nutrição da sociedade brasileira de cardiologia com membros do Dante Pazanese. E, nessa sequência, nós temos também a melhora dos alimentos, os ômega 3, com vários tipos de famílias de ômega 3. E nós teremos aqui hoje a apresentação do novo posicionamento em gorduras da sociedade brasileira de cardiologia. E também alimentos que sejam orgânicos, que sejam melhorados em termos de fornecimento dos nutrientes mais adequados. Design e nutrição nada mais é do que uma nutrição muito mais avançada. Por exemplo, a design e nutrição impacta diretamente do kefir. empata diretamente da coalhada da vovó e hoje faz parte, um exemplo que eu trago para vocês, dos probióticos. O kefir era um leite que vagava embaixo da cela dos soldados que vinham do leste europeu para invadir a Europa. Eles não tinham como se alimentar. Eles faziam duas coisas. Furavam a jugular do cavalo e tomavam aquele sangue. E levavam embaixo daquelas celas uns sacos com leite de ovelha ou até o leite da própria égua. esse saco era fermentado, se tornava um material altamente nutricional, altamente saudável, que hoje é a moda do kefir. Mas, na verdade, em termos de terapia nutricional, nós temos que ter romantismo do kefir, romantismo da coalhada da vovó, mas temos que saber que existem alimentos nutrientes, nutracêutricos e toda essa gama de possibilidades de nomenclatura focados diretamente na regeneração do trato gastrointestinal. E vejam vocês que nós somos o primeiro evento a falar de probiótico há quase 10 anos. E já vou dizer para vocês, no ano que vem, nós vamos falar de probióticos direcionados para a deslipidemia, direcionados para a obesidade, direcionados para a câncer, direcionados para a hipertensão. Será que é tarde de começar a atividade física? Será que é tarde de nutrir melhor a terceira idade? Nós vamos discutir hoje aspectos de melhoramento focados na terapia nutricional, na nutrição da terceira idade. Vamos discutir proteína, vamos discutir sódio, potássio, cálcio, magnésio e também vamos discutir enfoques mais específicos na nutrição da mulher em todas as suas fases de vida, seja na fase pré-gestação, gestação, terceira idade, fase pós-menopáusica. Participei, em nome do Dante Pazanese, um evento em Veneza onde nós fizemos um posicionamento de alguns especialistas em nutrição ao redor do mundo que foi enviado à Organização Mundial Saúde e ao FAO. Esse posicionamento publicado na revista de importante The Economist mostrou que nós devemos ter e isso que nós estamos discutindo aqui no Dante é a terapia nutricional, a ação de saúde de nutrição diretamente focada ao paciente, acabar com o conceito da gaveta, acabar com o conceito direcionado de uma outra forma, direcionado de uma forma geral, quer dizer, aqueles bloquinhos que o médico entrega, o médico não sabe o que entregou, o paciente não sabe o que leu e vai para frente por aí afora. Nesse conceito, por exemplo, o grupo de obesidade nosso mostra, sem dúvida nenhuma, que quando você atende em grupo você tem uma maior fidelização dos conceitos. Por fim, redução do custo, otimização, grande parte de vocês trabalham em hospitais públicos e, por exemplo, nos hospitais públicos nós temos que focar a orientação nutricional, por exemplo, aqui da terceira idade, nas frutas, vegetais e legumes da época. Com isso nós vamos ter maior veracidade de informação e veracidade de que a pessoa vai ter acesso àqueles produtos. Temos também já as tendências globais dos custos de saúde publicados pela essa grande consultoria internacional que mostrou que a população envelhece e, de uma certa forma, é importante atuar em processos de fidelização e de educação. Vejam vocês cinco processos que essa consultoria coloca e são dados muito recente que mostra o conceito da detecção, avaliação avançada, educação, treinamento e intervenções de bem-estar. E aí vocês pensam o que isso tem que ver com nutrição. Na verdade, nós não trabalhamos somente no Dante Pazanese, nós trabalhamos no nosso consultório, trabalhamos em empresas de saúde, trabalhamos em empresas clínicas e outros tipos de hospitais. Então, vejam vocês que a nutrição se insere em programas de avaliação avançada, programas educacionais, programas de treinamento e isso, se você faz uma análise em relação Europa, Ásia, Leste Europeu e países mais avançados, você vê que nós estamos de certa forma muito bem nesse conceito. Você, por exemplo, nós podemos inserir programas de educação avançada e vejam vocês que nós estamos muito bem nisso. O preto somos nós. Nós estamos muito bem, a América Latina está muito bem, mas esse muito bem mostra o que se oferece, não aquilo que o paciente tem, não aquilo que a população de uma forma geral tem. Vejam vocês que os programas educacionais podem ser inseridos e a nutrição pode, sem dúvida nenhuma, fazer parte desses conceitos. O Dante Pazanese e hospitais de excelência como nós devem vender, entre aspas, devem oferecer, devem dar apoio, participar, ter sinergia com empresas, essas grandes empresas que precisam de programas de estilo de vida. A expertise acumulada em instituições como Dante Pazanese pode ser oferecida a essas empresas na medida que nós podemos treinar, educar, reciclar e fazer uma redução de uma série de fatores, como, por exemplo, ensinar para a educação saudável, ensinar para o peso e isso, minha gente, faz parte de uma grande orientação de uma das maiores consultorias do mundo em termos de quais são as estratégias de redução de morbid mortalidade e nós temos aqui nessa sala expertise acumulada de um valor imenso. Desnutrição também afeta a instituição e esse trabalho é publicado pela Oxford, um handbook que é ofertado aos alunos que lá circulam, coloca já quais são os fatores que contribuem para a má nutrição não somente da instituição, mas pós-alta no momento que o paciente tem que ter um apoio muito grande para evitar a reinternação e nós sabemos o Dante Pazanese conhece o custo da reinternação que às vezes é muito maior do que o custo da internação o custo por exemplo de uma reinternação para uma deicência grave secundária vários fatores entre eles sarcopenia caquechia desnutrição é muito mais oneroso a nossa instituição do que o próprio tratamento de colocação de duas ou três pontos a fendas mas nem tudo são flores doutor Fausto essa pesquisa feita para a equipe de nutrição na porta da farmácia já há alguns anos onde nós por meio dos nossos estagiários aprimorando tínhamos uns cinco ou dez minutos de orientação nutricional mostrou que na verdade as pessoas preferem muito mais medicamentos e cirurgias do que mudança do estilo de vida e é esse hoje o nosso desafio fornecer a todos nós de uma forma em parceria interativa conhecimentos que nós possamos mudar essa fila reduzir pela metade ou inverter essa fila para que com isso nós possamos reduzir humanidade mortalidade reduzir de uma forma efetiva uso de saúde então minha gente estou apresentando para vocês o nosso evento muito obrigado pela presença e hoje Fausto ficamos muito até emocionados eu GUM quando interrogando as pessoas no front desk da inscrição tinha oito nutricionistas encaminhadas por oito ex-residentes do Dante Pazanese que foram comunicados pelas nossas mídias sociais então bom evento a todos vocês muito obrigado Daniel você passou rapidamente Alícia sobre essa questão da escola além da escolha saudável essa questão de fertilizantes que a gente ouve nas verduras na banana que você próprio diz ali como é possível fazer um controle disso é possível ou não? é possível existem muitas desinjações carregando nós estamos lançando hoje inclusive o curso de nutrição orgânica que vai tangenciar esse conceito mas o importante Fausto é a conscientização nós temos que conscientizar os profissionais de nutrição que às vezes os alimentos vêm de solos exauridos não existe ainda a certificação mas os profissionais de uma forma piramidal tem que começar a forçar a sociedade e nós estamos muito atuantes disso na medida que nós forçamos grandes mudanças nos rótulos dos alimentos por exemplo nós temos que forçar que as pessoas além de ler o rótulo que tem gente que lê o rótulo demais chama-se ortorexia além de ler o rótulo indaguem no seu supermercado indaguem no seu produtor indaguem no saque desses produtos onde foram plantados e se aquele solo era adequado um exemplo a comunidade da cidade de São Paulo que convive hortifrutis da região de São Paulo tem uma deficiência de selênio e se sabe que o solo ao redor de São Paulo é deficiente em selênio e isso foi descoberto há muito tempo perfeito alguma outra pergunta e o desafio econômico nós somos um país de como você já disse aí de muitas diversidades onde 50% das residências não tem saneamento básico se nós pensarmos o Brasil como um todo o desafio econômico em ter uma dieta saudável é que ela custa cara como manusear isso de uma forma adequada vamos pensar na instituição pública estava falando aqui com a Maria José nós temos o nosso serviço de nutrição é terceirizado o alimento que é servido aos funcionários e tudo isso é uma licitação pública e os níveis de valores são extremamente baixos e as empresas tem que fornecer aquilo por aquele valor como resolver essa questão você entende eu estou querendo entendi há uns 6 anos atrás o Dante Pazanese fez um projeto chamado obesidade zero esse projeto obesidade zero virou lei na cidade de São Paulo chama-se nutre mais ação e um dos 8 pontos levantados por esse projeto era a desoneração fiscal de alimentos não obesogênicos quer dizer a pessoa sai do nosso consultório extremamente bem orientado e como você falou isso tem trabalhos mundiais muito interessantes alimentação saudável é às vezes três vezes mais cara do que alimentação não saudável comprar uma pizza e um refrigerante é muito mais barato do que comprar suco e um alimento saudável uma das ações seria a desoneração fiscal dos alimentos não obesogênicos quer dizer arroz feijão salados verduras deveriam ser mais liberados em termos de impostos isso existe em alguns países a Alemanha faz muito bem isso e nós estivemos em Munique tentando entender aquelas ações deles nas barracas de frutas com tabelas nutricionais espalhadas por Munique e praticamente dando fruta para as populações em termos de saúde pública é complexo porque o sistema é perverso na medida que quando nós pegamos o caderno da Secretaria do Estado os itens relacionados a saudabilidade qualidade segurança alimentar não tem um peso muito maior do que o custo dessa alimentação então eu me lembro muito bem quando alguns anos atrás muitos anos atrás eu resolvi discutir com o terceirizado que já não é mais hoje é um terceirizado que eu queria e a Margareta a Maria José a Lenita e a Regina que estão aqui há muito tempo lembram disso eu falei vamos tirar o suco o suco artificial e vamos colocar o suco natural e esse senhor numa reunião falou doutor Daniel o senhor é muito jovem como médico é muito jovem também na administração se eu colocar se eu tirar que suco quem é velho conhece essa palavra se eu tirar que suco e colocar o suco de laranja eu vou a falência no dia seguinte porque isso vai impactar em um real na minha análise de custo e benefício então no hospital público é muito complexo e nós temos o nosso setor de nutrição aqui a Regina e a Maria José lutando continuadamente com isso aumentar alimento saudável ter segurança alimentar mas sem dúvida a redução dessas despesas é um desafio é um desafio com interfaces imensas e multifatorial muito obrigado Daniel você esclareceu muitíssimo com essa sua apresentação esclarecedora aplausos 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 aplausos